Música Christian está no terceiro ano. Ele garante que já está pronto para o Enem. Inclusive, já tem na ponta da língua a profissão que vai seguir com a graduação. Pretendo fazer direito, fazer mestrado também, aprendendo a passar no OB e quero me tornar juiz federal. O diretor da escola já faz um trabalho de orientação profissional para os alunos da escola Tiradentes, em Cuiabá. Uma vez por ano, nós reunimos várias profissões aqui na escola, onde eles vêm apresentar aos alunos a particularidade de cada profissão. Então nós convidamos tanto as universidades, as faculdades e também outros órgãos para falar sobre as profissões para os nossos alunos. Para respaldar esse trabalho que já vem sendo feito nas escolas, está tramitando aqui na Casa de Leis um projeto que estabelece oficinas de profissionais em toda a rede estadual de ensino de Mato Grosso. Eu tive uma experiência muito interessante no segundo grau, quando eu fiz, que era uma escola chamada lá em Minas, de escola polivalente. Isso é uma escola onde nós passamos pelas várias áreas dentro da escola, dentro do ciclo médio. Mas lá nós passávamos por técnicas industriais, técnicas agrícolas, educação para o lar e técnicas comerciais. Eram as quatro áreas que nós passávamos. E isso dava uma formação muito grande, que dava uma expectativa de como seria a profissão mais para frente. E baseado nisso, nós procuramos trazer para o modelo de hoje, um modelo onde a escola pudesse alertar esses jovens, pudesse aconselhá-los. Pudesse que o jovem chegue quando termina o segundo grau, meu Deus, o que eu vou fazer? E é que a gente quer o quê? É que a escola ensine e nos oriente nessa formação profissional futura desses alunos. Essa foi a ideia. Para Christian, a iniciativa é importante porque os jovens precisam saber qual será a melhor profissão no futuro. Bem como ele se encaixaria no mercado de trabalho. A gente tem que ver se lá no futuro essa profissão ainda vai ser importante, se eles ainda vão precisar das pessoas que fazem essa faculdade. Hoje em dia a gente vê muito na área de saúde, por exemplo, por conta de uma pandemia que a gente teve. Então a área de saúde cresceu muito em relação a isso. Então a educação principalmente na área da educação, com os professores que são muito importantes, que são a base da nossa educação. E eu acho muito importante sim os professores discutirem com os alunos essa questão. Aquilo que vem para agregar para um fim específico que vai contribuir no processo de formação desses alunos é importante. É importante para o aluno, é importante para a escola e que isso se torne realidade no currículo escolar. Hoje o teste vocacional já é colocado em quase todas as escolas particulares. Mas nas escolas públicas os nossos alunos não têm ainda esse acesso, a maioria das escolas não tem essa disponibilidade. O que nós queremos é que possa ter, que possa ter essa inserção desses alunos nessa orientação vocacional para eles. O que nós queremos é que possa ter, que possa ter, que possa ter, que possa ter, que possa ter. Obrigado.